Eu te desafio a escrever a palavra coroa de olhos fechados, quero ver se você vai conseguir. Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, vocês devem ter percebido que eu tô com acessório aqui diferente que essa coroinha. E sim gente, eu tô com essa coroa porque vai ter item grátis aqui no canal e que envolve o tema coroa. Não é exatamente essa que também é grátis, mas eu vou mostrar uma nova possível coroa grátis aqui. E é mais um acessório extra que é super bonito isso aí. Então, se você já gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal rumo aos 30 mil inscritos. E se você quiser tá aparecendo no final do próximo vídeo, é só você comentar. Hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E por fim, gente, vocês podem perceber que eu tô com esse cachorrinho aqui, que ele é super fofo, né? Quem gostou dele, só assistiu o último vídeo que lá eu ensino pra vocês como pegar ele, ok? E a última coisa, eu prometo que é a última antes de começar o vídeo. Eu quero muito agradecer a todo o feedback que vocês estão dando aqui do canal. Vocês são muito fofos e muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. E bom, pessoal, já estamos aqui nessa Floresta Lindo Maravilhosa com os dois itens grátis. O primeiro deles é esse colar aqui, Conted Twice, gente. Olha que colar mais lindo, eu amei demais. E o segundo item é essa coroa roxa, super linda. E aí, gente, o que vocês acharam? Então, pessoal, vou explicar aqui pra vocês. Basicamente, tá saindo boatos que vai tá saindo um jogo com tema atuais, que se eu não me engano é um grupo de cantoras e tudo mais. Gente, desculpa você falar errado, porque eu realmente não entendo muito bem. Mas, enfim. E esse grupo, eles vão tá lançando, assim como já lançaram vários, né? Várias pessoas fazem isso pra lançar uma música nova, um álbum novo. Acaba colocando esses jogos, assim, pra poder divulgar. E aí, consegui também, né, uns itens grátis. Então, estão colocando aqui esses acessórios como sendo novos possíveis itens grátis. E que eu acho muito provável de ser, porque é bem comum a gente ver acessórios nesse estilo serem grátis. Mas eu achei ele super bonito. Olha, não, vai falar que não ficou bonito com esse lookzinho aqui. Eu achei que ficou bem bacana, gente. E aí, me falem o que vocês acharam. Eu achei essa coroa super bonita. E sendo item grátis, dá pra fazer vários looks bem legais com ela, tá? E eu vou tá mostrando também pra vocês aqui o possível jogo, né? Ainda ele não existe, meio que tipo assim, ele já existe. Mas ainda, tipo, não tem nada de bandage e tal. Esse jogo aí, tá? Eu olhei lá pra ver se tinha algum bandage de coroa, alguma coisa. Mas ainda não tem nada, porque realmente é só uma especulação de que possa estar saindo itens, né? Porque é bem provável que realmente esteja saindo. E, gente, eu quero saber aí de vocês. O que vocês acharam desses itens? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Eu quero muito saber aí nos comentários, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E tchau, tchau!